Você falou Como se você calcular A lima do ar 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 Não me results como se calcular A Tua cara Estou ouvindo o que chorar A visão pura Água da chuva Nunca iria se mudar A lábima Água da chuva Minha terra Não queria te mostrar Mas eu ouvi-se sim Você não sabe quando eu planejei Muito menos do tanto que eu chorei A perceber que você se foi Você tem sonhos Conseguiu ver Tudo que eu escrevi Todo mundo cantando Todo mundo cantando Água da chuva 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 Água da chuva